As provas do Enem vão ser reaplicadas hoje e amanhã para 3.200 estudantes. Esses candidatos tiveram os pedidos de reaplicação aceitos pelo Inep por conta de problemas para fazer o exame regular, como doenças contagiosas, a Covid, por exemplo. As provas foram aplicadas em novembro do ano passado em mais de 1.700 municípios para cerca de 2 milhões e meio de estudantes. As informações sobre os locais de prova estão disponíveis na página do participante. O Enem seleciona estudantes para vagas do ensino superior público pelo Sistema de Seleção Unificada, o SISU, para bolsas e instituições privadas pelo programa Universidade para Todos, o Prouni, e serve também de parâmetro para o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES.